Bom dia gente, quarta-feira e eu já tô batendo perna porque sim, a gente tá aqui na Havan Vendo roupas, só olhando mesmo e é isso, não vou gravar muito por causa que tá tocando música Senão o YouTube dá direitos autorais no meu vídeo e não pode, então vou colocar uma musiquinha aqui em cima pra tocar e vou mostrar um pouquinho pra vocês Tchau 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 Gente, deixa eu ver a hora aqui pra falar pra vocês 7h23 e vou começar um Se Arrume Comigo aqui É o seguinte, aqui na minha região vai ter um show do César Menotti Fabiano e eu não ia, eu fiquei sabendo cedo, me chamaram pra aí e eu falei que não ia Aí eu cheguei 6h30 na casa do meu pai e ele falou assim, a gente vai Aí eu falei, pai eu acho que eu não vou, aí ele falou, você vai E eu tô aqui tentando me arrumar a tempo, então minha cabeça continua doendo, mas eu já tomei uma cerveja então não adianta nem tomar remédio né E agora são 7h24, ele falou ó, uma hora pra se arrumar, e ele falou isso 6h30 e agora é 7h24 E eu acabei de tomar banho, tive que lavar meu cabelo porque vocês viram no começo do vídeo o estado que meu cabelo tava Então eu tive que lavar, vou finalizar, vou ter que ir com o cabelo molhado mesmo né Lá a hora que secar eu dou uma apertada nele pra ele ficar normal porque não tem como E tá meia estação aqui, não tá nem muito frio e nem calor E eu não tenho roupa meia estação, vou decidir Então eu vou começar a gravar o seu filme comigo e vou deixar passando agora aqui pra vocês, tá Deu tempo de fazer uma maquiagem, olha só Fiz um delineado, tem que só esfumar aqui embaixo que não tá tão legal E passar o batom agora, fiz a pele Eu finalizei meu cabelo, ele vai molhado mesmo, depois eu só jogo ele pro lado assim E espero secar, que aí ele vai ficar mais volumoso e eu aperto E vamos pras opções de roupa Eu tenho esse conjuntinho aqui que é um top No corpo fica mais bonito, tá? Assim, parece meio estranho E o short saia Aí eu pensei em colocar esse conjuntinho aqui que é de verão né Com uma meia calça, um coturno no pé, o de sempre que eu sempre uso porque ele é confortável E como eu acho que lá não vai ter lugar pra sentar Eu vou com ele que eu acho ele super confortável E um blazer preto por cima, um casaquinho preto Só que a segunda opção eu acho que ganhou É um short saia também, na verdade é um short Aí aqui a sainha vem por cima E o top, né? A blusinha Que aí você coloca e fica tipo assim E eu acho que eu vou com o preto mesmo Porque eu não tô afim de colocar o colorido e eu acho que o preto vai combinar mais com o casaquinho por cima e a bota Eu vou vestir e vou mostrar pra vocês, peraí Mudei o celular aqui de lugar pra mostrar pra vocês, olha só A minha blusa ficou larga, olha isso Mas a bota Gente, é meu vizinho, não dou conta Como tá larga aqui e eu vou colocar alguma coisa por cima, tipo um blazer Eu acho que vai ficar legal Aí eu vou pegar um... Vou pegar alguma coisa e prender ela aqui atrás que não vai aparecer, tá vendo? E vai ficar assim, ó O chocão juntinho, né? Aí eu coloquei uma meia preta e vou colocar o coturno no pé Eu acho que vai ficar legal Agora eu vou arrumar alguma coisa Pra prender aqui atrás dessa blusa, ó Gente, ó Passei um batom vermelho e eu acho que tá bonito Estou assim Coloquei o blazer, não dá pra mostrar direito Não vou conseguir mostrar assim E meu pai já tá ali na frente, me esperando E eu aqui gravando pra vocês Olha só Olha só como ficou Eu gostei Coloquei o coturno marrom, não coloquei o preto de sempre Mas é isso E aí O que é isso? Música Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho Primeiramente, olá! Ontem o show foi maravilhoso Hoje já é quinta-feira, feriado E, gente, o Zomi canta muito Eu não pude deixar muito aqui no vídeo pra vocês Porque senão o YouTube corta meu vídeo, tá? E dá direitos autorais e fica difícil Então mostrei só um pouquinho, um pouquinho da abertura Só um pedacinho ali Pra ver se o YouTube não dá direitos autorais no meu vídeo Mas as considerações Tava muito lotado Era difícil até de andar lá A gente demorava muito pra se locomover lá no meio das pessoas Porque tava muito cheio Porém, valeu a pena Porque eles cantam demais Foi um pouco mais de uma hora de show E um deles estava doente, gripado E mesmo assim Quando começou Eu até perguntei Assim Está ao vivo? Aí eu falava Tá Porque parecia realmente o CD Foi perfeito Eu adorei Valeu a pena a viagem Foi em Floraí A gente mora em Paranacite Uma distância razoável aí Mas valeu a pena a gente ter ido E deixa eu mostrar umas comprinhas Que eu fiz essa semana pra vocês, né? Eu comprei esse macacão Lindo, rosa Minha cara, né? E eu achei ele muito bom E eu gostei do preço Achei barato Porque eu tava vendo umas roupas pra comprar lá na Shopping E olha só O tecido dele como que é Ele é meio amarrotadinho É bom que não precisa passar já do tecido Tá vendo? E é lindo Fica lindo no corpo Eu adorei Quando for sair com ele Eu mostro pra vocês E foi R$99,90 Tá? Junto Eu peguei o blazer Que eu usei ontem Ele é um tecido assim Bem Bem molinho Tá vendo? Ontem Vocês viram ele no corpo Fica lindo Bem acinturadinho Foi R$59,90 Se eu não me engano E Perfeito ele Amei Só que na Shopee O mesmo Tá por R$39,90 Vou deixar o link pra vocês Se vocês quiserem, tá? É que olhando assim Não dá pra gente ver A beleza dele Mas no corpo Como vocês viram ontem Ficou lindo Eu vou deixar o link dele na Shopee Porque eu já pesquisei O mesmo blazer Lá na Shopee Tá R$39,90 Se eu não me engano Mas eu vou deixar o link Aqui pra vocês E eu já Eu já vou pedir na Shopee Semana que vem Mais dois Um pink Da cor daquele macacão Mas não pra usar com macacão E um branco Porque Eu gosto muito desse estilo de roupa E Ele é lindo Aí Ontem A minha mãe me trouxe Um presente Do nada Mas não foi ela que me deu Foi a minha avó Que mandou pra mim Ela tava lá na casa da minha avó Minha avó mandou ela entregar Que é Ô gente Vou tirar aqui Que eu não tô conseguindo tirar Que é Uma gracinha Olha só essa rasteirinha Que eu ganhei Eu amo rasteirinha assim Gente Pro Pro calor Eu uso bastante Eu gosto de coisa confortável Já coloquei no pé Tava andando aqui em casa com ela É muito confortável E linda, né? Então Muito obrigada pelo presente Vó Sei que você vai estar assistindo esse vídeo Eu amei Uma bagunça já aqui E ontem Como vocês viram aí Nós fomos lá na van E Eu trouxe algumas coisinhas aqui Foi recebidos, tá gente? Essa é a minha toca Que eu fiz Que tava na minha cabeça de manhã Então Tá aqui na sacola Que eu tirei Um pote gigante de Nutella Porque eu sou suspeita Pra falar de Nutella Eu amo Eu já até abri, ó Pra comer com uva E Essa calça Linda Gente Olha que calça Linda Que a gente encontrou lá Deixa eu abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Na imagem Não vai aparecer Mas ela é linda Ela é aquele modelo Que ela é larguinho, né? Wide leg E O tecido dela É um jeans Sem elastano E ela desce toda Larga Gente, fica linda no corpo Tem esse detalhe aqui, ó Que é um bordado Que eu achei muito bem feito E Linda, né? Amei E é isso Vou finalizar o vídeo de hoje Com essa cara de acabada Ontem a gente chegou Era umas duas e pouco Só que Muita gente Cansa muito E eu tô com essa cara de acabada Mas eu vou finalizar O vídeo hoje Não reparem no meu espelho sujo Gente, eu vou limpar amanhã Que ontem eu finalizei Meu cabelo correndo Por causa Que eu tava atrasada E meu espelho Espirrou um monte de creme Isso aqui é tudo Creme Muito obrigada Por assistir esse vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado Desse resumão aí Não esquece de deixar o like Se você gostou Se inscrever aqui embaixo No canal E vir fazer parte Do bonde da Thay Aqui no canal de vlog também Tá bom? Se você não conhece Eu tenho um canal de crochê Mostrando os meus trabalhos O link tá aqui Na descrição desse vídeo Vai lá O Instagram também Tá aqui na descrição É arroba thay.vas O meu Instagram Que eu uso pra mostrar Os shows Os lugares que eu vou Mais o dia a dia E também tem o meu outro Instagram Que eu mostro meus trabalhos Então tá tudo aqui na descrição Arroba thay.vas E arroba thay.artes Ou vai lá me seguir Pra você não perder nada E saber de tudo em primeira mão Tá bom? Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau Fui Tchau